Equipes da Delegacia de Homicídios, Greco e Núcleo de Inteligência da Polícia Civil fazem buscas em toda a cidade na tentativa de prender a quadrilha. Às seis e meia da manhã de hoje, duas pessoas foram presas no bairro Renascença. Os indivíduos, identificados apenas como Matheus e Marquinhos, foram reconhecidos pelas vítimas. Mas a polícia prefere preservar a imagem dos acusados, para não atrapalhar as investigações. Eles são primos. Com a dupla foram encontrados dois revólveres calibre .38, munições, um colar de ouro e um tablete de maconha. Já tem dois indivíduos detidos sob investigação, duas armas apreendidas, uma grande quantidade de droga. E nós estamos fazendo. O certo é que nós vamos dar a resposta à sociedade. Esses indivíduos estão sendo caçados como se caça folha de lagarta debaixo de folha. Eu digo isso não só porque foi um policial que foi ofendido, mas o rigor é aplicado a qualquer indivíduo que pratica crimes. Fugiram no Corolla e abandonaram ele ali na altura daquela João Leitão, João Antônio Leitão, na Pissarreira. Nós localizamos o veículo logo depois e já procedemos os levantamentos periciais, juntamente com o Instituto de Criminalística, Instituto de Identificação. O carro está recolhido a políntia para todos os atos procedimentais. O grupo, formado por seis criminosos, praticou vários assaltos na Zona Leste durante a noite desta terça-feira. Os bandidos chegaram por volta da meia-noite neste bar que fica no bairro Planalto Uruguai, já rendendo os clientes. Ao perceber que entre eles havia um policial armado, eles atiraram sem chance de defesa no agente da Polícia Civil, Félix Briano. O dono do bar também foi alvejado com um tiro nas costas. A mãe de Clóvis Araújo estava no local e viu tudo. Quando eu entrei para lá, para a cozinha, aí eu assuntei logo dizendo, deita, 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 que é um assalto. Aí eu corri, tranquei a posta lá da cozinha com medo de dizer de entrar ali, que ali é o bar, né, com medo de dizer de entrar para lá. E o Clóvis tentou correr, tentou correr desatirado nele. Aí ele pegou, entrou, tranquei a porta, deitou no chão. Aí essa bala não pegou nele, foi só um. E no Félix foi quatro tiros. Segundo a polícia, o agente não reagiu. Os bandidos levaram a arma do policial, uma pistola. Félix Briano foi atingido por pelo menos dois disparos. Eu acredito que o policial nem reagiu nada não. É porque os indivíduos, quando eles estão praticando um assalto, eles estão em estado de nervosismo. É tanto que a gente recomenda que não haja esboço nenhum de coisa, de nenhuma reação por parte da vítima, porque ali eles estão dispostos a morrer ou a matar. Estão às vezes sob efeito de droga e muito nervoso. Então, naquele momento eles fizeram o disparo lá, mas na realidade porque estavam dizendo que o policial tinha sofrido um atentado, fazendo alguma ilação, não, lá houve um assalto, um roubo em si. O agente é lotado na delegacia de homicídios e também é músico, baterista de uma banda. As vítimas passaram por cirurgia no Hospital de Urgência de Teresina durante a madrugada e não correm risco de morrer.